Mabuína! Vem cá, comprei uma coisa legal para você. Comprou? Cadê, 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 cadê? Comprei esse potinho com dificultador para você. Um potinho com dificultador? Por quê? O que é isso? O que é isso? Que eu gostei da colocha. Muito bom, papai. Obrigado, obrigado, papai. Olha, é bonito, muito bonito. E eu comprei outro para colocar água também. Uau! Eu bati mais 10 mil, 10 mil? Foi mais 10 mil? Não exatamente, mas eu comprei isso pensando em sua saúde. Deixa eu colocar um pouquinho de comida para você que eu vou explicar. O dificultador vai fazer você comer de forma mais lenta. Assim, você não vai ter um probleminha no seu estômago. Ah, tipo o Marley e eu, aquele filme que você fez e eu assisti? Isso mesmo, isso mesmo. Vou colocar aqui. Só coma quando eu mandar, viu? Vai, come. Eba, eba, eba! Uau, é difícil. O dificultador está dificultando. Não vou dizer não. Eu não vou te bater.